Janeiro é claro, é conhecido como mês das promoções do comércio e alguns shoppings aqui de Cuiabá tem produtos com até 70% de desconto, mas sempre é importante ter cautela na hora das compras. Mônica é gerente de uma loja que participa de todas as promoções deste shopping em Cuiabá. Ela considera os descontos nos preços em janeiro específicos para o público consumidor desta época. Nós estamos no shopping já há 3 anos e meio, nós participamos de todas as promoções e para a gente é muito bom esse foco de janeiro porque a gente pega um público que já aguarda a expectativa dessa venda de janeiro, da promoção de janeiro. A gerente de marketing do estabelecimento lembra, o shopping completa 4 anos em 2022 e sempre realiza descontos em janeiro. A maioria das 220 lojas está participando. Oficialmente os descontos vão até domingo, mas podem ser prorrogados. Todo ano, no mês de janeiro, já é tradição do shopping e estação, tem a liquidação ponto mix. Então, assim, chegou janeiro, podem esperar que vem promoção, vem liquidação, vem ofertas exclusivas. Os descontos são até 70%, a partir de 20%. A liquidação ponto mix vai até o dia 16, até domingo agora. Mas a gente já ouviu de vários lojistas que vão continuar com os descontos, com as promoções até o final de janeiro. Nós temos desconto na loja de até 50%, então ele começa de 10% até 50%. A gente está com troca de coleção também. O shopping vai até dia 16, a gente vai prolongar até agora, final do mês. Nesse outro shopping da capital, os descontos também chegam até 70%, até domingo, dia 16. A loja de moda masculina aderiu à liquidação de janeiro, mas vai prorrogá-la até o fim do mês. Depois do dia 16, todo ano a Casa Prado tem uma campanha, né? Esse ano a gente escolheu a bolsa, a bolsa térmica, que ela compra acima de 600 reais, você ganha uma bolsa térmica. As camisetas básicas nossas, está com uma campanha com 15% de desconto. De 99,90, ela fica por 85 reais. O gerente explica que a parte dos consumidores de janeiro é diferente dos outros meses do ano. É um público que ele vem, assim, que vem muita gente do interior, né? Que vem passear em Cuiabá, vem visitar os shoppings, né? E os nossos clientes cotidianos estão viajando, né? Estão de férias. Então a gente aproveita esse público que vem do interior para impulsionar as vendas, né? Kátia de Jaciara veio a Cuiabá por um motivo e aproveitou para ir ao shopping. Hoje é meu dia de folga do trabalho, vim ao médico. E aí aproveitou para vir ao shopping? Aproveitei para ver as promoções, né? Ver se está um preço bom, para a gente fazer umas comprinhas. Já na loja de modo infantil, os clientes de janeiro são os mesmos de dezembro. Nós tivemos muitas vendas boas, excelentes. O mês de dezembro foi ótimo. As pessoas já esperam as promoções de janeiro, já está previsto no calendário. Então quem comprou de dezembro aí para o Natal sempre vem agora. E aí, o que entrou na liquida? O que está na promoção? Eu quero levar mais peças. Entre uma venda e outra, a gerente usa o celular para tirar fotos e expandir a comercialização para outros ambientes. Aqui no shopping vendemos muito bem, mas nós estamos vendendo muito pelo WhatsApp. O pessoal clica lá no link, né? Nós postamos pelas redes sociais. E eu mando foto aqui na loja, mando vídeo, mostro detalhe. Eu mando a entrega para a cliente e quando não querem entrega, elas vêm aqui na porta do shopping e nós entregamos também. Para o comércio, janeiro é uma oportunidade para a retomada das vendas. Em janeiro, a gente já tem aí a troca de umas oportunidades que não foram, de certa forma, realizadas no mês de dezembro. É uma chance do consumidor encontrar um produto legal, adequado e com preço aderente ao bolso dele. Eu acho que a gente vem aí com uma linha muito agressiva de descontos. Esses descontos chegam até 70%. Esse 70% dentro do nosso aplicativo, então é importante que o consumidor baixe o aplicativo, faça o cadastro e encontre as oportunidades ali. O PROCON estadual recomenda cautela nas liquidações de início de ano. O órgão público recomenda evite o endividamento, fique atento aos preços, exija nota fiscal e redobre atenção nas compras online. O órgão público recomenda evite o ato. Obrigado.